e aí não tá falando que você tá me chegando vamos lá vamos lá vamos lá mano você não sabe o que aconteceu o bordão brincando lá embaixo quebrou o vidro para cara, você tá gravando quebrou quebrou ela não é trollagem não é barça não é trollagem, vocês tão gravando mas vai lá, você rendeu seu pagamento a gente tá gravando toda a sua reação ó Silva, corre aqui vem ver o que o gordão fez mano, o gordão quebrou o vidro quebrou o vidro lá de baixo, cara não, não é real nós vamos gravar vídeo só amanhã não é vídeo, mano, eu juro por Deus nossa nossa gordão cara, não é filho ô faz isso não pelo amor de Deus como vocês fizeram isso? como vocês fizeram isso? você ainda riu, é brincadeira não esse vidro é caro, você é louco quanto mais eu falo pra você mais você não obedece mano quase você pra caralho mano você ri velho, é desgraça que tá essa merda aqui velho pô pega meu p*** que caiu aqui da bunda aqui tá raro doido você não tá entendendo a desgraça que vocês fizeram não eu não tô entendendo a graça dessa porra não esse dementia mas quer mais o quanto eles auram e esseeau ôau ô ô ô ô ô você espera de filmar aí para cara é sério mano ó tate aí, deu pra cap preaching to no meio do vidro ô é sério agora sim too é só eu mesmo galera dê ó o fim da vida você vai também alguém tem que limpar a galera agora é sério o outro não entende tropa não é brincadeira não fizeram aí mano cara o que que você fez, fala ai o que que você fez a Yasmin ta ali, crava a Yasmin ela tava ali, você ta ligado, não achei ela muito linda eu tava na Avenida, para com isso caralho escuta, deixa eu falar, eu to brincando também calma, escuta, deixa eu falar ah não, ele cagou na cadeira velho outro bagulho falou de cagado também parça você já quebrou duas privadas aqui de casa mano é sério mano, eu sou, eu sou, eu sou cheirinho também parça tá ligado, eu gosto de você pra cá, eu te considero meu irmão parça mas você tem que fazer cocô só numa privada mano ô mano, como que ficar bravando esse cocô? meu deus, um carro passar o que se voa do meu pé meu deus, meu deus olha aqui mano, olha lá, se lhe joga se lhe joga ó, deixa eu falar, vocês estão dizendo, deixa eu falar aqui deixa eu te falar, tava resolvendo os B.O. lá em cima de verdade, tava resolvendo o B.O. lá pago de gravação, não, tudo bem, acontece acidente, acontece, tá? mas, ó, vamos curtir hoje, beleza? vocês podem fazer o churrasco aí, amanhã eu quero fazer uma reunião com todo mundo, tá mano? isso aí não vai ficar assim não, tá bom coronel? pra marcar, reunião com todo mundo, tá bom? tá bom filhinho? eu acho que aqui ainda tá ó, saiu do trilho não mexe, não mexe que tá fora do trilho e trincou esse aqui também, ou não só sujou, mas tá fora do trilho esse espelho aqui, ó tá vendo? tá fora mesmo, olha ali ó tá tipo fora mesmo, ó tá vendo? saiu do trilho total acho melhor não mexer não e agora, como é que você vai acabar isso aí? mano, eu disse que eu atropeciei ali, tá ligado? bati no sofá, ali estourou mano, foi do nada acho que foi a pressão do meu peso, tá ligado? mano, é real mano, ele tem peso fora, mas pra acontecer isso aí, velho caraca, mano mas avisou que não era pra você ficar brincando ali você também fica em cima será que vai ter que a copa? meu Deus do céu deixa eu vasco o cara da desgana já puxou, né? aconteceu, aconteceu, tá ligado? olha o peso dele, pai, esbarrou no sofá mas pelo amor de Deus, né mano? entendeu? é 3, 4 mil reais aí mano, entendeu que não? então, parceiro felizmente eu vou vou te mandar ele para, então você quer acidente, entendeu? mano, eu vou pagar mano, eu dou a bunda, sei lá eu vou pagar que desgraça tá certo acontece, esse bagulho acontece, família mas acidentes acontecem agora eu quero saber se o bagulho foi um acidente, né? porque, meu Deus do céu você não consegue enxergar um palmo na sua frente pra encarar o vidro aqui, mano entendeu? explica a situação, tá ligado? mano, eu tava ali, a Yasmin tava ali, tá ligado? o sofá tava ali eu atropecei, bati no sofá e o sofá bateu no vidro não, mas eu acho que mano, tipo eu só atropecei mano, ó, de verdade eu não quero saber, eu não quero justificativa nenhuma não, mano o coronel tá ali limpando sozinho por favor eu acho que ele tem que levar uma poluição futura aí, mano em algum vídeo aí porque isso aí vai custar, hein, família então deixa muito like, se inscreve aí no canal porque, mano, é só pra gente mas você acha que eles vão inscrever no canal e dar like pra pagar a dívida dos... vai ajudar logo, hein, pai meu Deus do céu eles querem mais do que eu e vocês se foda, né? família, por favor olha lá, coronel, só assim, mas não por você não ir nem e você rindo, né? vambora, vambora, filhinho faz favor, ajuda ele vamos ajudar ele a arrumar, né? olha lá arrumar parte aqui, ó coronel, mas você viu o que aconteceu, coronel? você viu o que aconteceu? poxa, mano de repente escutei um estrondo aqui a gente foi em nada mas é mentira, viu, mamal ele tava ele tava brincando de pular e jogar ele falou assim eu duvido o que ia pro vidro aí foi nessa que ele quebrou mano, será que eu fico de verdade agora será que eu fico bravo? não é nem que quebrou o bagulho isso aí nós trabalha eu vou colocar você aqui dentro é, ainda tira um barato mas é o seguinte, família o problema não é nem pagar isso aí isso aí a gente paga a casa aqui é alugada, né? a gente paga uma quantia alta por mês o pai, eu tô rindo pra não chorar eu já tô fudido paga essa porra que eu vou ter que pagar vou ligar pro meu empresário você tá amanhã meu empresário aí você vai ter que me ajudar a pagar a bagulha aí sai que o coronel vai me ajudar também? sai que o coronel tem outra coisa que eu quero falar pra você mesmo, viu Pininho porque você... olha aqui pra minha cara quando eu estiver falando com você não é pra olhar pra câmera vou ver esse vídeo mesmo quer ver? amigão, ajudar né, filho? assim ajudar, né? porque amigão, olha aqui pra mim você quer comer duas pizza inteiras você quer acabar com a dispensa do mês em uma semana beleza, da hora legal entendeu? eu vou comprar comida não vai faltar comida não não tô miguelando não aqui é a amigão é, não é não coisa, mas pô eu compro mil reais de chocolate e depois de três dias eu quero comer um bombom e não ter é foda, né, cuzão? você tem que pensar o seguinte, mano você tem que pensar que você tem 17 anos você tem que viver pelo menos pelo menos eu não tô na dieta, eu não tô na dieta, coronel entendeu? eu, eu, a galera conhece a galera sabe eu, eu sou, eu sou balofão mas eu era maior eu tô como me tem que ir pra não chorar dessa cara eu tô me reeducando alimentarmente ô família, deixa o like nesse vídeo aí tá ligado? pra ajudar, pelo menos pagar pra mim, pelo menos me ajudar a pagar o vídeo, né? porque é o seguinte, rapaziada fiquei querendo ou não isso daí é uns quatro, cinco contos e eu tô, mano, tô aqui feliz parra pra não demonstrar tristeza não vou chorar também, né? é só resumir aqui só pra resumir pra galera aí, mano né, que a galera tá acompanhando o dia a dia nosso aí as gravações de vídeo, tudo, né? que a gente tá bolando um negócio muito bacana uma dinâmica muito legal pra casa a gente tá fechando agora estamos escolhendo quem vai ficar na casa então, rapaziada é, vamos ver o que vai acontecer aí se o, se o dono da casa vai, vai querer tirar nós daqui porque ele já tá ligando já não tá gostando entendeu? então, vamos ver o que vai acontecer e mano, também não vou chorar vou, vou acertar vou arrumar isso aí e mano, vamos doutrinar, cuzão tá ligado? tem que doutrinar, rapaziada porque mano eu não posso nem mais fazer graça com um bagulho desse tá ligado, rapaziada? é muita responsabilidade, mano e... mano, vou conversar depois fora de vídeo aí com o gordão, mano com o fininho, tá ligado? porque essas coisas não se faz, mano tem que prestar atenção o cara fica brincando pulando, mano ele já quebrou duas privadas aqui de casa já, mano não é brincadeira não duas privadas, mano tá ligado? eu já falei pra ele, mano faz cocô só em uma bacia porque se quebrar é uma aí ele vai quebrar uma quebrar outra quebrar outra daqui a pouco ele tá assim privada, cuzão e outra coisa, mano não gosta de tomar banho não gosta de tomar banho senta no sofá vem cá, menino agora não vai trocar essas ideias olha lá tomando um copo o dia inteiro, mano você não tava de regime? você não tava de dieta? entendeu, rapaziada? então, mano, é isso eu não vou mais falar nada de verdade mesmo, Xara tô triste pra caraca que você bom, é isso aí, rapaziada vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí de verdade mesmo tô chateado mesmo e... vou assalar com tudo e ver também se a gente vai ser mandado embora da casa pra não fazer dinheiro, né? não, pra ver o seguinte vou falar com o coração aqui eu tô brincando e tudo mas isso daí foi uma brincadeira, tá? poderia... eu poderia ter se machucado alguém poderia ter se machucado tá ligado? a gente vai conversar depois entendeu? a gente vai conversar direto entendeu? a gente vai conversar depois pra ver o seu lado, tá bom? vamos ver se você vai permanecer aí na casa porque... tá muito difícil de conviver com você, Felipe bom, é isso aí, rapaziada vamos finalizando aqui vou tentar terminar lá de arrumar aí porque eu agradeço mesmo de coração tirou... tirou aqui, ó fora do trilho também, ó ele conviu quebrar tipo real, ó tá vendo? tá fora do trilho, olha com certeza mano, vamos finalizar esse vídeo aí vamos organizar tudo aí que... hoje o dia não foi bom não hoje o dia não tá ensolarado não tá gostosinho clima não tá da hora não tá da hora é isso, rapaziada acompanha essa p... essa p... vamos todo mundo dormir acabou chuasso, acabou pu... entendeu? acabou pu... acabou tudo fala rapaziada cheiro de pneu queimado bota aí, editor cheiro de pneu queimado caburado ou furado o Z9 foi torrado eu cheiro de pneu queimado caburado ou furado o Z9 foi torrado eu quero com atenção do lado nem tirar no miolo e meu fuzil tá destralado eu vou